É de sonho e de cor o destino de um sol Feito eu, perdido em pensamento sobre o meu cavalo É de laço e de nó, de gibeira, luz e lor Dessa vida cumprida a só Sou caipira, pira, corra nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, corra nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão E os irmãos perderam-se na vida Busca de aventura Descasei, joguei, investi, desisti Se a sorte eu não sei Nunca vi Sou caipira, pira, corra nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, corra nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, pira, corra nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, corra nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira, corra nossa Senhora de Aparecida Aplausos Aplausos